Nesta segunda-feira, crianças atendidas pela Casa da Criança se reuniram em um salão de festas de Guaxupé para muita brincadeira, mas também para receber os presentes do Papai Noel. Esta ação é um projeto de um grupo de amigos que há cinco anos realizam a festa. Esse é o quinto ano que a gente faz isso, é um grupo de amigos, né, que a gente vem arrecadando durante o ano e todo final de ano a gente faz essa festa para a criança, mas é muito gratificante, como você presenciou aqui, as crianças se sentem felizes, a gente mais ainda do que elas, por poder estar ajudando nessa data. As crianças que durante todo o ano são atendidas pela instituição tiveram nesta segunda-feira um dia especial e diferente, que emocionou a todos. Nesse período de festa é muito gratificante para a gente, porque uma coisinha simples para eles já faz toda a diferença. E a oportunidade que eles têm de estar vindo aqui no Pirueta traz uma satisfação para a gente, porque olha a alegria das crianças e isso acaba refletindo na gente também. Além dos presentes, muita comida e muitos brinquedos para a diversão das crianças que fizeram a festa. Foi muito legal, as crianças vão ficando muito agitadas, elas vão ficando mais alegres, elas gostam da diversão que nós ganham. Legal, nós divertimos bastante, crianças brincando, foi legal, eu gostei muito, eu quero ir de novo. Foi muito legal e foi muito bom brincar aqui no Pirueta.